Olá, alunos! Vamos para a nossa centésima, vigésima primeira aula. Eu gostaria de parabenizar vocês por estarem aí nos prestigiando, assistindo as videoaulas, aprendendo um pouco mais nesse momento de atividade remota, nesse momento de pandemia. É sempre bom a gente fazer aquele lembrete para os estudantes que têm acesso ao aplicativo do Google Classroom, responder ao formulário de questões e clicar no link para validar a presença de vocês, ok? Vamos ver comigo aqui os objetivos da nossa aula de hoje? Então, os objetivos que foram elaborados para a nossa aula, o primeiro deles consiste em conhecer a evolução das cartas por meio da leitura de texto informativo. Então, a gente vai trabalhar com cartas, um gênero textual. O segundo objetivo consiste em conhecer a estrutura de uma carta de reclamação. Então, especificamente, hoje, nós trabalharemos com esse gênero discursivo, né, que é intitulado, que é intitulado carta de reclamação. E também nós vamos revisar a composição das palavras, certo? Vamos começar, pessoal? Vemos o que temos para hoje aqui? Então, eu trouxe para vocês nesses slides sinônimos para a palavra carta, né? É bom a gente conhecer os sinônimos das palavras, porque às vezes, quando a gente está lendo um texto, está lendo uma frase, um enunciado, aparece uma palavra diferente e a gente não sabe o significado, né? E, de repente, a partir do momento que a gente começa a aprender os sinônimos das palavras, a leitura dos textos e a interpretação se torna cada vez mais fácil, né? Os textos se tornam mais decodificáveis. Então, aqui, a gente tem como sinônimos da palavra carta correspondência, que é uma palavra que muitos conhecem, né? Eu posso chamar de carta, posso chamar de correspondência, missiva, bilhete, linhas, epístola, escrito, favor, mensagem. De todas essas palavras, eu vou pedir para vocês anotarem aí qual palavra que vocês consideram, assim, bem diferente e que vocês pensam, assim, ah, essa palavra eu não acreditaria que poderia ser sinônimo da palavra carta, tá? Então, eu vou deixar vocês pensando um pouquinho sobre essa questão. Então, eu vou deixar vocês pensando um pouquinho sobre essa questão. Tchau, tchau. E aí, pessoal, conseguiram anotar alguma coisa? Então, vejam, a palavra epístola, né? Que tá nesse slide, é uma palavra que parece ser bem diferente de carta, né? E é comum a gente ver, principalmente nos textos da literatura, nas contas, crônicos, romances, nas poesias, esse termo se referindo à carta, né? Então, epístola é sinônimo de carta, né? Bilhete, a gente sabe que é um texto menor, que serve simplesmente para deixar pequenos recados no dia a dia, no cotidiano, né? A carta, ela geralmente tem uma formatação maior, que a gente vai ver, né? Alguns elementos que constituem a carta, a gente vai ver algumas características dela hoje, certo? Mensagem, né? A gente já pode pressupor que, obviamente, se as pessoas escrevem uma carta para alguém, elas querem transmitir alguma mensagem, né? E aí a gente vai ver que a pessoa que quer transmitir uma mensagem, geralmente a gente chama de emissor da mensagem. E a pessoa que recebe a mensagem, a gente chama de receptor, né? Embora nós tenhamos aí alguns linguistas que vão questionar essa questão do emissor e do receptor, né? Porque existe ali todo um contexto dentro do discurso e fora do discurso que faz com que os interlocutores se compreendam, né? Então, quem são os interlocutores de uma mensagem? Tanto a pessoa que emite a mensagem, o emissor, como o receptor, a pessoa que recebe a mensagem, né? Mas para que as pessoas consigam se compreender, que tipo de mensagem é essa? Qual a intencionalidade de quem elaborou, né? O que que está escrito? Como é que a pessoa vai conseguir compreender? Então, existe um conhecimento de mundo compartilhado entre os interlocutores, né? Algo que é próprio do conhecimento deles, em comum, né? Que ambos conhecem, para que haja a comunicação, para que a comunicação se efetive de fato, certo? Então, vamos continuar aqui agora. Eu trouxe nesse slide alguns sinônimos da palavra reclamação. Observem que reclamação pode ter como sinônimo as palavras queixa, né? A ação de reclamar, de reivindicar um direito. Por exemplo, carta de reclamação, que trata-se de uma ação de reivindicar um direito da pessoa. Pode ser também sinônimo de reclamação a palavra protesto, a ação de contradizer, de se opor através de palavras. Então, por meio de palavras, essas palavras podem ser escritas, né? Podem ser faladas, né? Podem ser oralizadas. A gente tem ali a reclamação, ok? Então, vamos continuar lendo aqui, galera? Vou convidar vocês para ler algumas curiosidades que eu trouxe para a nossa aula a respeito das cartas. Então, observem aqui nesse slide. As primeiras cartas foram escritas com um material chamado de papiro. Um tipo de papel feito com uma planta chamada papiro e que serviu de suporte para as pessoas escreverem e enviar mensagens. Muitos anos antes da existência da Bíblia. Ou seja, 3 mil anos antes de Jesus nascer. Muitos anos depois, no século 2 a.C., em uma região na Turquia chamada de Pérgamo, foi inventado o pergaminho, um tipo de papel feito de pele de carneiros e bezerros. Então, alguns de vocês provavelmente já ouviram falar em pergaminho. E de onde veio essa palavra? Como que ela se originou? Então, a gente tem essa curiosidade. Em uma região da Turquia chamada de Pérgamo. Então, eles pegaram a palavra Pérgamo, que é o nome dessa região, que fica na Turquia, e colocaram ali o sufixo minho. Fizeram o sufixo inho, na verdade, porque o M já pertence a Pérgamo. Então, tiraram a letra O, acrescentaram o sufixo inho e formou o pergaminho, uma derivação sufixal, portanto. Então, essas são algumas das curiosidades com relação às primeiras cartas que foram escritas. Então, observe que no início era um material chamado papiro, e com o passar do tempo, passou-se a utilizar o pergaminho para troca de mensagens, para que as pessoas pudessem se comunicar. Na questão 1, eu vou pedir para vocês verificar como anda a memória de vocês, quando a gente estudou a questão das derivações das palavras. Então, a gente tem aqui no enunciado, solicitando o seguinte, explique como ocorreu a formação da palavra pergaminho. Eu já dei um spoiler, quero ver como é que está a memória de vocês. Para escrever essa explicação, você deverá optar por utilizar uma das expressões abaixo, e assinale com um X na alternativa mais apropriada. Eu vou deixar vocês refletindo sobre essa questão, assinale um X em apenas uma das alternativas, e a gente volta para ver como é que ficou. O que é que está a memória de vocês, o que está a memória de vocês, e a gente volta para ver como é que está a memória de vocês. o que está a memória de vocês. o que está a memória de vocês, e a gente volta para ver como é que está a memória de vocês. e a gente volta para ver como é que está a memória de vocês. Então, pessoal, verificando ali, olha lá, quem considerou que pergaminho é uma derivação sufixal, acertou. Então, se lembra como que a gente forma ali as palavras. Lembra, derivação prefixal é quando eu coloco um prefixo na palavra, a gente vê sempre como exemplo a palavra feliz. Se eu colocar o prefixo em pré, aquilo que vem antes, eu formo a palavra infeliz, uma derivação prefixal. Se eu acrescentar o sufixo mente na palavra feliz, fica felizmente. Eu tenho uma derivação sufixal, porque eu acrescentei um sufixo. E se eu acrescentar prefixo e sufixo na palavra, eu vou ter uma derivação parasintética. Então, o que é a derivação parasintética? Continuando ainda no exemplo da palavra feliz, eu posso colocar prefixo em mais sufixo mente. E fico com a palavra infelizmente. Então, infelizmente é constituída por prefixo em mais sufixo mente. Então, a gente tem prefixo mais sufixo formando uma derivação parasintética. Então, a gente tem estudado essas derivações. É importante a gente estar sempre retomando para vocês e memorizando aí essas questões das normas gramaticais da nossa língua portuguesa. Vamos para o exercício 2? Observem, agora sim você poderá utilizar a expressão derivação sufixal para explicar como ocorreu a formação da palavra pergaminho. Então, agora eu vou querer que vocês escrevam aí, duas, três linhas explicando como que se deu essa construção da palavra pergaminho. Pensem na palavra original, descrevam essa palavra e a partir disso como que se fez morfologicamente a construção dessa nova palavra. Ok? Mais um tempo para esse exercício. Tchau, tchau. 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 E aí vieram os Correios, que a gente utiliza até hoje como meio também de enviar cartas. Então vejam aqui, o primeiro Correio Brasileiro, o Correio Mor das Cartas do Mar, foi criado em 1673. Era uma forma demorada de entrega postal por depender de viagens marítimas para chegar do Brasil a Portugal. Em 1768, ocorreu a criação dos Correios Marítimos, estabelecendo uma ligação postal marítima entre Rio de Janeiro e Lisboa. Em 1927, inicia-se o transporte de correspondência via aérea entre a América do Sul e a Europa. No Brasil, o presidente Getúlio Vargas instituiu o Departamento de Correios e Telégrafos no ano de 1930. Então a gente foi tendo grandes avanços nessa questão dos meios de comunicação ao longo do tempo. E hoje a gente tem o que, pessoal? Qual que é a forma que a gente tem de se comunicar com mais velocidade com as pessoas, de forma mais prática, com maior praticidade? Nós temos o e-mail. Então a popularização do acesso à internet permitiu que as pessoas pudessem usar o correio eletrônico e utilizá-lo com frequência. O primeiro correio eletrônico utilizando o símbolo arroba como forma de constituir endereços eletrônicos foi criado em 1971 por Ray Tomlinson. Por meio do e-mail, as pessoas podem enviar, receber e armazenar mensagens, documentos, vídeos, imagens e toda forma de documento digital. Então esse daqui agora é a forma mais utilizada nos dias atuais para as pessoas se comunicarem, certo? Veio a substituir as cartas, dentre outras formas de comunicação que a gente tem aí nos diversos equipamentos multimediativos, certo? Vamos para o exercício 3? No exercício 3 eu vou perguntar para vocês assim, por que a conta do arroba de e-mail tem como ícone a imagem de um envelope de carta? E aí, essa não está difícil, galera. Alternativa A, por que o e-mail permite enviar fotos? B, por que o e-mail permite enviar vídeos? Ou C, por que o e-mail permite trocar mensagens, enviar documentos, vídeos, fotos, etc. E agora, qual das alternativas seria mais apropriada? Um tempinho para vocês pensarem. E agora, qual das alternativas seria mais apropriada? E agora, qual das alternativas seria mais apropriada? E agora, qual das alternativas seria mais apropriada? Tchau, tchau. Tchau. E aí, galera, vamos retornar então. Então, vejam lá, quem marcou a alternativa da letra C, acertou. O e-mail permite trocar mensagens, enviar documentos, vídeos, fotos, e essa imagem da carta ilustrando essa ideia de que as pessoas conseguem se comunicar agora com muito mais velocidade e praticidade. Vocês, recentemente, tiveram que também abrir uma conta de e-mail do domínio arroba escola para poder ter acesso ao aplicativo do Google Classroom. Então, muitos, milhares de alunos do nosso estado, do estado do Paraná, estão tendo acesso, nesse momento, a esse aplicativo. E quando o aluno acessa o aplicativo do domínio arroba escola, envia alguma mensagem para o professor, ou quando ele acessa lá o Google Classroom e faz alguma atividade, imediatamente o sistema encaminha uma mensagem de e-mail para o professor. Quando o professor vai na caixa de entrada dele, aparece lá, fulano de tal, enviou uma mensagem. Então, o professor já fica sabendo ali instantaneamente que o aluno concluiu aquela atividade. O professor pode abrir, corrigir e dar o feedback. Dar o retorno, colocando ali a nota, dizendo se acertou, se errou, etc. Então, é a nossa forma de comunicação virtual mais veloz que nós temos nesse momento. Alguns alunos têm utilizado também bastante o WhatsApp para interagir nos grupos montados ali das turmas e etc. Mas a gente ainda tem no e-mail uma modalidade, digamos assim, mais formal que fica oficialmente registrada essa interação do professor com o aluno. Para que tenham ali todas as provas de que o aluno fez as atividades. Então, de uma forma oficial, fica registrado. Os demais alunos que não estão tendo acesso aos aplicativos estão fazendo as atividades por meio do material impresso. O material impresso também constitui um documento, uma comprovação de que o aluno fez as atividades e vai ter direito à nota e à aprovação no final do ano. Certo? Vamos continuar? Aqui, pessoal, eu trouxe para vocês agora algumas especificidades que constituem características das cartas. Então, o que uma carta tem que ter? Observem ali na primeira linha. Localidade. Dia, de mês e ano. Então, localidade. Por exemplo, se eu escrevi a carta de Ivaiporã. Eu vou escrever ali Ivaiporã com letra maiúscula, não somente por ser início de frase, mas porque nome de cidade constitui um substantivo próprio. E os substantivos próprios nós devemos escrever com letras maiúsculas. Faço a vírgula, então sempre coloco localidade, vírgula. A pontuação adequada. Na sequência, o dia. Dia 22, 23, dia 1º de outubro de 2020. No caso, a gente tem essa possibilidade. A gente sabe que quando a gente está fazendo, indicando numa carta ali o dia do mês, se o dia for o primeiro dia, a gente vai utilizar esse numeral ordinal. Vocês já aprenderam isso. Então, eu digo 1º de outubro de 2020. Na língua portuguesa. Os demais dias podem usar os numerais cardinais ali normal. Então, localidade. Vamos voltar lá. Ivaiporã, vírgula 2 de outubro de 2020. E por aí vai. Na sequência, tem lá A. Esse A está craseado. E aí, na sequência, vem o nome da empresa. Lembrando que essa crase ali só vai ser utilizada se o nome da empresa for um nome feminino. Se for um nome masculino, não vai ter a necessidade de usar a crase, porque é proibido utilizar a crase diante de palavras masculinas. Mas também eu posso colocar ali, no lugar do nome da empresa, a pessoa responsável pela empresa. Porque, às vezes, a empresa tem várias pessoas que trabalham, etc. Então, eu posso colocar diretamente o nome da pessoa, ao fulano de tal, e embaixo o cargo que ele ocupa na empresa. Diretor do Departamento de Recursos Humanos. E aí eu vou fazer a minha carta. Se for uma carta de reclamação, que é o objetivo da nossa aula de hoje, eu vou ter que escrever ali, na referência da reclamação, logo abaixo, qual é o teor dessa reclamação, do que se trata. De repente, eu comprei lá um aparelho de celular, numa loja, e o aparelho funcionou por alguns dias, e de repente parou de funcionar, aconteceu alguma coisa. Então, eu vou ter que detalhar ali o que aconteceu. Tem que ser um texto, assim, bem descritivo, com detalhes, do que aconteceu, para que a pessoa que for ler a carta compreenda. O que a pessoa está reclamando, afinal de contas? O que houve com o produto que ela comprou, caso seja esse o teor da reclamação. Caso seja esse o assunto, o tema, certo? Então, veja, também a gente pode trazer o vocativo. O vocativo é a forma que eu chamo a pessoa para prestar atenção naquilo que eu quero dizer para ela, naquilo que eu quero reclamar. nesse caso da carta de reclamação. Eu posso dizer, prezado senhor ou prezada senhora, ou simplesmente senhor fulano de tal, ou senhora fulano de tal. Eu tenho outras possibilidades, ilustríssimo fulano de tal, ilustríssimo fulano de tal, então por aí vai. A gente tem várias formas de trazer aqui um pronome de tratamento para fazer esse vocativo. Então, o vocativo é o momento em que eu quero chamar a pessoa para o debate. Quero convidá-la para prestar atenção na minha reclamação. E ali, eu primeiro tenho também que me apresentar para essa pessoa. Se eu vou fazer uma carta de reclamação formal, então eu coloco primeiro ali o meu nome, o meu CPF, porque se eu fiz uma compra e estou reclamando, ela vai verificar lá pelo meu CPF quando que eu fiz a compra. Se eu comprei pelo CPF da minha mãe, então eu tenho que informar o CPF da minha mãe, o nome dela, para poder a pessoa localizar essa compra e ver o que vai ser possível fazer para negociar, certo? Aí, coloco uma vírgula lá, depois do CPF, e venho por manifestar minha irresignação acerca do, aqui no caso, é do processo de entrega do pedido número tal, e aí informar realizado no dia tal. Então, a gente viu ali, quando estudamos educação financeira, que as pessoas estão consumindo muitos produtos, fazendo as compras pela internet. Então, às vezes, a pessoa compra um produto, vê ali no site, e quando chega, não é bem aquilo que ela imaginou, que ela viu. Às vezes, é diferente. Então, ela tem que saber ali o número do pedido, informar o número do pedido, ou seja, trazer o maior número de detalhes possível para facilitar a comunicação com a pessoa que vai ler e que vai tentar apresentar uma proposta de solução. Certo? Aqui, continuando aqui, então, o teor dessa carta. Ocorre que a entrega do mesmo estava prevista para o dia, e aí coloca a data, e até o momento, passados tantos dias deste prazo, ainda não recebi. Portanto, informo que, caso o pedido não seja entregue até o dia tal, considerarei a compra cancelada, porém, na de imprensa do vendedor, solicitando, desde já, a restituição dos valores pagos. No aguardo, uma resposta para essa reclamação, a assinatura e o nome. Então, a gente tem aqui um modelinho de carta de reclamação para vocês conhecerem. Certo? Aqui, no caso, a pessoa comprou um produto e o produto não foi entregue no prazo. Essa reclamação dela. E agora, eu vou convidar vocês para praticar. Então, como que a gente elabora uma carta de reclamação? Já aconteceu alguma vez quando vocês comprarem algum produto, o produto demorar para chegar, ou quando chega, não é aquilo que vocês imaginavam, não sei se vocês já fizeram alguma compra pela internet, ou mesmo uma compra presencial, que você vai na loja, compra, chega, o produto apresenta algum defeito, alguma coisa. E aí, como fazer? Como proceder? Então, lembrem-se dos elementos composicionais. Eu vou voltar um pouquinho aqui no slide, olha. Então, lembrem-se que no início vocês vão colocar o local, o dia, o mês e o ano. vão ali identificar e aí embaixo o nome da empresa, coloca lá o nome da loja, em que vocês compraram determinado produto e ali vocês vão fazer o vocativo, apresado senhor, senhora. Se vocês não sabem o nome, vocês podem colocar aos cuidados do representante, do gerente da loja, do representante comercial da loja tal, enfim, fica a critério de vocês aí fazerem esse vocativo. E embaixo vocês vão fazer uma simulação, coloca lá o nome de vocês, o CPF e o que aconteceu? Pode ser alguma coisa real que vocês já tenham vivenciado na experiência prática do dia a dia ou alguma coisa que vocês vão inventar agora para poder ter essa prática de como que produz uma carta de reclamação. Ok? Então, estão aqui os elementos que a gente reviu. No final, não esqueçam ali de assinar, colocar o nome de vocês certinho, tá? Então, vou deixar o enunciado aqui para vocês lerem e podem praticar, né? Vamos fazer aí uma carta de reclamação, ela pode ter aí entre 5 a 10 linhas, ok? Um tempo, então, para vocês fazerem esse exercício. E aí Tchau. 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 Então, pessoal, espero que vocês tenham conseguido dar conta de fazer essa prática da escrita. É um momento importante para vocês treinarem a escrita de vocês e treinarem a elaborar uma carta de reclamação. Afinal de contas, nunca se sabe quando a gente vai precisar de reclamar de algum produto que, porventura, a gente tenha comprado e alguma coisa não tenha dado certo. Então, não só na compra de produtos, mas em outras situações, às vezes, a gente tem que fazer uma carta de reclamação. Então, vocês estão tendo essa experiência, essa oportunidade nessa aula. Então, agradeço muito por vocês estarem empenhados em enriquecer as estruturas cognitivas de vocês. Na aula de hoje, então, o que nós estudamos? A gente trabalhou um pouquinho de como ocorreu a evolução ao longo dos tempos da questão do gênero carta. Vimos que a palavra carta também significa, tem como sinônimo epístola, que é uma palavra diferente. Então, epístola e carta são a mesma coisa, são sinônimos. Vimos a estrutura de uma carta de reclamação. Tivemos essa oportunidade de exercitar um pouquinho a produção escrita de uma carta de reclamação. E fizemos ali uma breve revisão da derivação morfossintática das palavras. Vimos o que é uma derivação prefixal, quando inserem ali um prefixo, sufixal e uma derivação parasintética. Agradeço imensamente a participação de todos e a dedicação também de todos vocês. Seguem ali os slides para aprofundamento nos estudos. E um abraço virtual. Fiquem em casa, se puderem. 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 Fiquem em casa, se puderem.